Quem souber cantar, sinta-se à vontade. Já não basta te matar, você merece me molir, e o verão não vai reforçar. Com minha vida, o dia em que a luta diz que eu te combina, na região verá que eu acho que isso em que sou. Será que não percebo que eu sou passagem do céu? Será que não percebo que eu sou? Será que não percebo que eu sou? Será que não percebo que eu estou a Se não acontecer, não posso e você não pode me conter Não sei que você não para de me esconder O que eu preciso olhar e uma pessoa se descer Vou nunca ter me experimentado, eu não te oferir Eu sei que se eu gostar, eu não me enxergo Eu sei que se eu gostar, eu não me enxergo Toda a minha vida e a minha vida Descobrindo meu futuro Desconhecer meu alimento Descobrer meu coração Quando é que meu coração Eu me senti Que eu te dou por aqui Que eu vou impor Que eu vou dar por aqui E aí O que é isso?